A cerimônia de entregue dos notebooks foi no Centro Regional de Eventos em São Lourenço do Oeste com a presença de lideranças como o prefeito Rafael Calefi, Sandra Furlan, supervisora regional de educação de São Lourenço do Oeste e o secretário de Estado da Educação, deputado Luiz Fernando Vampiro. Nos últimos dias, o secretário e sua equipe têm percorrido o Estado para entregar os equipamentos previstos no programa Aprendizagem na Cultura Digital. A lei Cultura Digital foi aprovada o ano passado na Assembleia Legislativa, onde cada professor efetivo do Estado de Santa Catarina receberá como doação o notebook e o professor ACT como comodato, um notebook com configuração atual, na verdade, que ele pode usar de forma interativa dentro da unidade escolar, ele também pode fazer aperfeiçoamento, capacitação, pesquisa e utilizar como se o seu fosse. É uma ferramenta onde coloca a tecnologia como uma linguagem universal dentro das escolas estaduais. Na Regional de São Lourenço do Oeste foram entregues 93 notebooks e 330 tablets. São investimentos superiores a 700 mil reais para os municípios de São Lourenço do Oeste, São Bernardino, Novo Horizonte, Jupiá, Galvão, Coronel Martins e Campo Herê. No Estado, os investimentos chegam a 170 milhões de reais. A intenção é facilitar a vida de professores e alunos com mais qualidade no ensino. Uma maior interação com todo o mundo virtual e também levando para dentro da sala de aula uma aula dinâmica mais interativa. Obviamente, o objetivo fundamental é reverberar em melhor qualidade de ensino para os alunos catarinenses.